A maior dificuldade de quem está customizando seus tênis é conseguir acertar o preparo da tinta para usar tanto no aerógrafo como no uso com pincéis. Por ser uma tinta base de água, não é nada fácil fazer o preparo correto, porque se ultrapassar o ponto ideal da diluição, a tinta pode ficar ou muito grossa ou muito diluída, tornando o processo de pintura muito complicado. Por isso, quero te mostrar como preparar as tintas facilmente usando um método que desenvolvi após inúmeros testes com diferentes modelos de aerógrafo. Se você quer aprender sobre o mundo da aerografia e conseguir fazer desenhos e pinturas usando o aerógrafo como artista profissional, se inscreva no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, assim você vai ser notificado sempre que for liberada uma nova aula. É totalmente grátis e não leva nem 15 segundos. As tintas Horizonte são fáceis de preparar? O processo de preparo das tintas Horizonte não é um processo complicado, porém pode se tornar algo frustrante para quem está começando e não tem a técnica correta para chegar no ponto certo para usar essa tinta no aerógrafo. De acordo com o fabricante das tintas Horizonte, ela já vem pronta para uso no pincel e você pode usar essa tinta adicionando de 20% a 40% de diluente para usar no aerógrafo. Claro que essa não é uma fórmula exata, pois cada tom tem uma variação em sua pigmentação, o que faz algumas cores ficar mais viscosa, enquanto outras ficam mais líquidas. E se você usar a mesma quantidade de diluente, vai impactar negativamente a cobertura da sua tinta. Por isso, preparei uma aula completa explicando passo a passo como você pode preparar qualquer tinta facilmente, aplicando o método SBA. Com esse método você vai conseguir diluir qualquer tinta facilmente, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Com base nos testes que executei usando vários modelos de aerógrafos e pressões diferentes no compressor, o ponto de diluição ideal que conseguir chegar para usar no aerógrafo é de 20%. Porém, é importante lembrar que essa diluição vai funcionar se deixar a pressão no ponto certo. Só assim vai conseguir bons resultados, mas vamos falar a fundo em breve. O modelo de aerógrafo perfeito. Além da quantidade de diluente que você vai usar no preparo da tinta, o que poucos artistas ou fabricantes nos não informam é a pressão e o modelo de aerógrafo ideal. Com base nos meus testes, o único modelo de aerógrafo que teve um bom desempenho com a tinta Horizonte foi o modelo de aerógrafo com bico 0.5mm. Isso acontece porque fiz diferentes diluições. Os testes foram feitos com a diluição mínima de 20% até uma diluição além do indicado, 50%. E pra minha surpresa, a performance durante a pintura com modelos de aerógrafos de bico 0.2mm e 0.3mm não foi satisfatório. Usando o modelo de aerógrafo 0.2, tive muitos problemas de cobertura por usar uma diluição agressiva que chegava a 50%. Mesmo diminuindo a diluição da tinta, o aerógrafo começava a entupir, gerando sérias dificuldades durante a pintura e causando muitas interrupções. Com o modelo 0.3mm, já consegui ter melhor desempenho e até utilizar a tinta com mais facilidade. Porém, durante as pausas que geralmente é necessário durante o processo, acabava criando uma camada fina no bico do aerógrafo, entupindo parcialmente, necessitando de uma limpeza rápida. E após usar o modelo de 0.5mm, consegui o melhor desempenho que nunca imaginei. Porém, tudo foi graças à combinação entre diluição e pressão do compressor. Somente com essa combinação, consegui deixar a tinta em um ponto perfeito de cobertura e sem necessitar de acelerar a secagem com o secador térmico. Essa combinação não evitou da tinta continuar secando no bico do aerógrafo, porém diminui drasticamente a frequência, o que é tolerável para conseguir fazer as nossas customizações em tênis. A pressão ideal para usar no aerógrafo A pressão ideal é um ponto chave para se conseguir usar o aerógrafo com profissionalismo e para diferentes tintas a pressão pode impactar significativamente, seja para fazer detalhes como para fazer uma pintura uniforme. Nunca vai existir uma pressão perfeita para tudo. Por isso, para conseguir usar a tinta Horizonte Snickers no aerógrafo com facilidade, é importante acertar a pressão do compressor. Assim, ao fazer a sua pintura vai conseguir um acabamento perfeito e evitar que sua tinta fique escorrendo devido a grande quantidade de diluente. Sem contar que, ao acertar a pressão, a sua tinta não vai precisar de muito diluente, o que torna a secagem da tinta bem mais rápida, mesmo sendo uma tinta base de água. Essa é a chave principal ao acertar a pressão e combinar com a diluição. Vamos falar sobre a pressão que recomendo você usar. É claro que essa é apenas a minha recomendação que uso atualmente para fazer minhas customizações de tênis. Recomendo que você faça os seus próprios testes para chegar no resultado perfeito em seus trabalhos. Atualmente estou trabalhando com uma pressão que varia entre 30 psi e 40 psi. Essa é uma pressão muito alta para outras tintas, porém a diluição da tinta deve estar entre 20% e 25%. Essa é a base mínima para cores claras e máxima para cores mais escuras. Recomendo não ultrapassar essa diluição para não perder a cobertura da tinta quando for fazer os seus trabalhos. Lembrando que essa pressão e essa diluição vai funcionar exclusivamente para o modelo de aerógrafo com bico 0.5mm e para as tintas Horizonte Sneakers. Outras tintas você deve aplicar a técnica do vídeo que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Se você quer comprar as tintas Horizonte para fazer seus desenhos e pinturas com qualidade profissional sem precisar fazer um alto investimento vou deixar também o link na descrição aqui embaixo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assim você vai conseguir adquirir ainda mais ainda hoje as suas tintas. Agora você aprendeu o processo completo para conseguir preparar suas tintas com facilidade e conseguir utilizar tanto para pintar com pincel como para pintar usando o aerógrafo. É muito importante eu lembrar que ao utilizar esse método sugiro que faça os seus próprios testes assim independente da tinta vai adquirir experiência e vai facilitar para utilizar outros tipos de tinta. Na próxima aula vamos entender sobre as principais vantagens e desvantagens de utilizar as tintas Horizonte para realizar suas customizações. Agora se você quer melhorar suas habilidades e pintar seus tênis com acabamento profissional veja esse tutorial que eu preparei onde ensino como fazer uma bandeira ondulada em um tênis passo a passo. Um forte abraço até a nossa próxima aula.